Eu de novo, é daquele jeitão, essa aqui é pras raba E Paulinho, você gosta de raba? Adora? Então pode passar, somos dois Rabestobis, é o Kaioken mulher, é o Kaioken mulher Então vem menina vem daquele jeito, mostra que tu é treinada Só que rebolar a bunda, não quer saber de mais nada Vai cá, rabafá, vem cá, rabafá, balança nessa tabaca Vai cá, rabafá, vem cá, rabafá, vai, vai, só da nada Vai cá, rabafá, vem cá, rabafá, balança nessa tabaca Vai cá, rabafá, vem cá, rabafá, vai, vai, sua danada E a raba dela tá com Tum Tum Balançando e a raba dela atacou Tum Tum Balançando e a rabada ela atacou Tum, tum, balançando Vai cá rabada, vem cá rabada, vai, vai, só danada Vai cá rabada, vem cá rabada, balançando essa tabaca Vai cá rabada, vem cá rabada, vai, vai, só danada Acabou É o Kaioken, mulher É o Kaioken, mulher É o Kaioken, mulher Então vem menina, vem daquele jeito, mostra que tu é treinada Só quer rebolar a bunda, não quer saber de mais nada Vai cá rabada, vem cá rabada, balançando essa tabaca Vai cá rabada, vem cá rabada, vai, vai, só danada Vai cá rabada, vem cá rabada, balançando essa tabaca Vai cá rabada, vem cá rabada, vai, vai, só danada Vai cá rabada, vem cá rabada, vai, vai, só danada Acabou Tem mais, só que tem que ficar procurando